Bom dia, meus amigos, meus amigos do canal Zé Vitório e Professor Arnaldo. Hoje, dia 4 de janeiro de 2024, estou aqui com a minha comadre Maria Xavier. E as pernas dela, o filhinho dela, o pirulito. E ali, andando por ali nas ruas, tem mais ou menos uma meia dúzia, né comadre? Passeando. Estamos aqui para a primeira prestação de contas do canal com a nossa amiga Maria Xavier, minha comadre. Então vejamos as pessoas que mandaram dinheiro para você comadre Maria, viu? Hoje você tem muitos amigos, amigos desse mundo afora. Graças a Deus. Enquanto eu falo bem alto assim, para ficar na distância. Então Maria Creuza, utilizando a conta, o Pix do Leodoro, enviou para você 10 reais. A Maria Creuza aqui de Chapadinha mesmo, mora no arroz aqui pertinho. Eu acho que eu conheço ela. A esposa do seu cutu. Moro lá de frente da escola dos meninos. Muito obrigada. Que Deus deu muitos anos de vida para ela, pela ajuda. Maravilha, senhor. Muito obrigado, viu? Essa ajuda aí para a nossa comadre Maria Xavier. Um abraço para o meu amigo que curtiu também. Elton Magalhães. Elton Magalhães mora longe, viu? Corumbiária, Rondônia. O Elton Magalhães mandou 25 reais. Elton Magalhães, meu amigo, muito obrigado pela ajuda na comadre Maria. Obrigada. Um abraço para o pessoal de Corumbiária e de Rondônia, viu? Vou. Elton está sempre ajudando no canal, é? Obrigado, meu amigo. Sérgio Fonseca. Meu amigo Sérgio Fonseca mora em Paraibuna, São Paulo. Mandou 150 reais para você, viu? Muito obrigada para ele também. Sérgio, muito obrigado. Deus tem dobro para ele. Pode falar bem. É, viu, meu amigo Sérgio? Obrigado. Um abraço para o pessoal de Paraibuna, São Paulo, viu? Obrigado pela audiência. Antônio Flávio e Cida. Eles moram em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mandaram 9 reais e 50 centavos. Muito obrigada, está bem. Obrigado, meu amigo e minha amiga. Meu filho, tá? Um abraço para o pessoal de Volta Redonda. Margarinho. Cipriano, refrigeração e climatização de Teresina, Piauí. Mandou ajuda também de 50 reais. Muito obrigada para ele. Obrigado, meu amigo Cipriano. Está sempre ajudando outras pessoas do canal também. Um abraço para todo mundo aí de Teresina. E um feliz ano novo para todos que estão assistindo. É. Rita de Cássia Fernandes e Reginaldo. José Reginaldo é o seu esposo dela. Enviaram 20 reais. Muito obrigado, Rita e José Reginaldo. Um abraço. Hélida Abranches. 25 reais. A Hélida, ela mora em Itajubá, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês de Itajubá. E muito obrigado, Hélida. Deixa eu ver aqui. Aí, comadre. Você tem um dia que pediu que eu guardasse 70 reais também, viu? Sim. Está bem guardado. Obrigado também pela confiança, né? Que a professora Sábia lhe apresentou. Eu sei. E que eu guardasse guardadinho. Sandra Maria Coelho de Santos. 5 reais. Obrigado, Sandra. Senta aqui, senta. Já que Sandra Silva Oliveira. Eu moro em Uruçuí. E aí, eu enviou 12 reais. Então, obrigado, Jaque Sandra. Um abraço para o pessoal de Uruçuí. David Albuquerque, da Silva, 20 reais. Muito obrigado, David, viu? Elyton Abranches, Pugues, pelo nome que eu entendi, 20 reais. Obrigado, meu amigo Elyton. Antônio Nunes Silva, 10 reais. Obrigado também, Antônio. Raquel Silva... Raquel Silva... Cardoso, 5 reais. Muito obrigado, Raquel, pelos 5 reais para comadre. Maria Xavier, para criar a casinha dela. Edinaldo Rocha, de Araújo. Mora em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Também mandou para você 15 reais. Obrigado. Essa aqui é a caminha. Cleide Leal dos Santos, 25 reais. Ele mora em Goiânia, Goiás. Mas ela é de Imperatriz, aqui do Maranhão, a Cleide. Obrigado, Cleide, por essa ajuda de 25 reais para a construção da casa comadre. Maria Xavier. Um abraço para o pessoal de Goiânia, também de Imperatriz, aqui do Maranhão. Maria do Socorro Oliveira, 10 reais. Mora em Águas Lindas, Goiás. Maria do Socorro. Muito obrigado, Maria do Socorro. Um abraço para o pessoal de Águas Lindas. Mas tem mais. Tem mais gente mandando ajuda para você. Com mais Maria Xavier. Maria Celial Slima. Ela mora em... Franco da Rocha, São Paulo. Enviou 50 reais. Entendeu? Ajudar na construção da casa. Toinho... Toinho usando... Maricelma Pereira Queiroz Ribeiro. Não sei se foi o Toinho que mandou, se foi Maricelma Pereira Queiroz Ribeiro. Porque a pessoa manda um pix da outra pessoa. Mas obrigado tanto ao Toinho como Maricelma Pereira Queiroz Ribeiro. Eles moram em Castro Alves, Bahia. Eles enviaram 50 reais. Só obrigado a Toinho e Maricelma, viu? Um abraço a vocês e um abraço ao pessoal de Castro Alves, Bahia. Bora com mais. Aqui tem uma ajuda que eu vejo de longe, viu? Elson Nunes. Elson Nunes usando o pix da Ana Lúcia Rodrigues Nascimento. Nossa amiga Elson Nunes mora em Texas, Estados Unidos. Mandou 166 reais pra você, viu? E mandou 100 reais pra mim também. Diz que eu vou abastecer o transporte pra poder andar mais na casa dos amigos, amigos, personagens do canal. Muito obrigado, né? Meu pai, de todos que estão me ajudando. Porque é dificultoso pra mim fazer a minha casinha sozinha, viu? Então, a despesa aqui em casa é muito grande. Mas, em nome do senhor Jesus e com a ajuda de quem tá me ajudando, eu vou chegar lá. Então, meu amigo Elson Nunes, muitíssimo obrigado. O Elson Nunes tem um canal também lá no YouTube, lá em Texas, Estados Unidos. Então, obrigado. Um abraço ao pessoal de Texas. Obrigado também à Ana Lúcia, também, que serve de intermediário nessa transferência de 666 reais pra você e como fala em inglês, já que você é dos Estados Unidos. Thank you very much, my friend, for helping this woman and this family too, né? Thank you. Obrigado, Mons. Obrigado, eu falo muito obrigado por ajudar essa mulher e a sua família também, né? Silvana Damasceno Costa, 10 reais. Ela mora em Belém do Pará, Silvana. Vem ali, filho, vem ali. E aqui é o seguinte, pessoal, essa é a casa de muita criança assim, viu? Ó, é mais outro. Silvana Damasceno Costa, 10 reais em Belém do Pará. Muitíssimo obrigado, Silvana. Um abraço ao pessoal de Belém. José Duque Coelho, 10 reais. Obrigado, José. Angela Maria, mora em Chapada Pindó-Bassu, na Bahia. 100 reais pra você, Angela. Obrigado, pessoal, também um abraço pessoal da Chapada Pindó-Bassu, na Bahia. Vai falar, olha o que eu te vou lá. Jubiraci, de Camaracari. Jubiraci, de Camaracari, na Bahia, mandou 20 reais. Obrigado, Juraci, um abraço pessoal de Camaracari, Bahia. Desculpem. Abraço a vocês. José Roderio Alves, mora em Alto Parnaíba do Maranhão, mandou 10 reais. Beatriz Matheus de Cavalho, mora em Brasília, 10 reais pra você. Obrigado, Beatriz. Um abraço a todo mundo aí de Brasília, DF. Reinaldo Alves Lago, 20 reais. Mora em Teresina, um abraço aí. Não, muitíssimo obrigado também pelos 20 reais você mandando pra construção da Chapada Pindó-Bassu. Elcimado Nobres Acessórios, da Vila Velha, mandou pra você. 200 reais. Ele mora em Vila Velha, Espírito Santo. 200 reais, viu? Muitíssimo obrigado. Meu amigo, é... Jelcimar. Obrigado a Empresa Nobres Acessórios por essa doação muito grande. Além de você, ele mandou pra outras pessoas também. Mandou pros outros, Paco Madica, mandou pra muita gente, viu? Obrigado, meu amigo, Jelcimar. Um abraço pro pessoal também de Vila Velha, Espírito Santo. Eliana da Silva Azeiredo, 50 reais. Obrigado, Eliana. Mora em Cordeiros, Bahia. Eliana de Cordeiros, um abraço. Um abraço pro pessoal de Cordeiros, Bahia. Um abraço pro pessoal, obrigado por os 50, você mandou pra comadir. Gustavo Freiro Bauso, 20 reais. Onde que tá, lembra? Obrigado, Gustavo, viu? Pelos 20. Raimunda Portela e de Souza, mora em Chapadinha aqui, tá bem? Uma conterrânea sua. Mandou 15 reais. Obrigado, minha amiga Raimunda Portela. Mais uma ajuda, você tá mandando. Ela mandou já pra outras pessoas, hoje tá mandando pra você. Paulo da Silva. Um abraço pro mundo aqui de Chapadinha, você tá maravilhoso, viu? Eu gosto muito. Paulo da Silva Bartos. Parau Pebas. Parau mandou 50 reais. E Sobrega, meu amigo, Paulo da Silva Bartos. Essa ajuda de 50 reais. João de Deus, Holanda. Mora em São Paulo, 20 reais. Obrigado, João. Um abraço pro pessoal de São Paulo. O Oscar Antônio de Oliveira. Mora em Redenção do Pará. Mandou 31 reais. Obrigado, meu amigo Oscar. Um abraço pro pessoal de Redenção. Tô brigando de sozinha, de mamãe filha. E aí, padre, que eu vou batendo assim. É, Bia. Antônio Flávio Moreira Martins, 10 reais. Ele mora em Volta Redondo, Antônio Flávio. Muito obrigado uma vez pelo 10 reais, pelo Flávio. Então, meus amigos, esse dinheiro foi o dinheiro que entrou até o dia 31 de dezembro de 2023. Até o dia 2º do ano. Algum dinheiro que vai entrar lá pra cá, vai ser prestado conta da próxima vez. Próxima contabilidade, viu? Então, comadinho, nesse período, entrou exatamente... Mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos. Obrigado a cada um de vocês que confiou no canal. Já vai todo o professor Arnaldo. Que dá pra receber aí minha conta. Olha aí, patazinha. Olha aí, patazinha. Obrigado também pra vocês estarem ajudando uma família que tá precisando construir uma casa. Porque essa aqui eu vou mostrar pra vocês a situação do casão. Está boa. Então, comadinho, vejamos. Mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos. Mas, desse dinheiro, nós tivemos despesas também, né? Uhum. Bora ver as despesas. Aqui, todos meus amigos, tudo é registrado. O que entra e sai, né? Aqui pra comadinho, Maria. Houve um dia que foi comprar vinte e nove reais o prazo, né? Foi. Aí, no mesmo dia, mais vinte reais, você disse que ia comprar de alimento. Só prazo e frango. É. Fizemos uma cesta básica. Cesta básica, Natal. De seiscentos e quarenta e cinco reais. E noventa e nove centavos. Manoel. É, não, filho. Emanuel. Emanuel. Casca daí. No dia da cesta básica, que foi seiscentos e quarenta e cinco e noventa e nove centavos, pagamos vinte reais pra uma moça ficar aqui cuidando do seu pai, né? Contra o seu... No mercado. Foi. O meu pai com o dinheiro do canal. Depois você... O gás acabou, você pediu que eu enviar sessenta reais. Sim. Pra o gás. Sim. Foi pra inteira do gás. Pra completar, né? É. Aí depois, se as crianças adoeceram, tudo gripado, tô vendo aqui, tô sendo patulado, aí você pediu seis reais pra comprar de rebete, né? Foi pra pequenininha. Então, todo esse dinheiro aqui aqui, por ajuda dos inscritos do canal. Eles mandaram e eu fui tirando pra essas necessidades, né? Então, nesse período, até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, nós tivemos uma despesa de oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos. Isso quer dizer, então, que de mil setecentos e vinte e nove centavos, menos oitocentos e setenta e quatro e noventa e nove, nós temos hoje, guardado a construção de sua casa, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um setal. Temos um bom começo, viu? Pode fechar lá aqui, vai soltar a minha cabine. A parede da frente tá bem, não de pé. E lá onde como? E muito obrigada a todos que me ajudaram e que estão me ajudando, viu? Que eu não posso pagar, mas o lá de cima vai pagar por mim a todos que estão me ajudando, inclusive o professor que tá fazendo essa fé pra mim. Tô sendo a conta entre vocês, os inscritos, os colaboradores e a família Xavier. Pra mim é um prazer muito grande servir de ligação entre vocês e mais vezes agradeço muito pela confiança em mim e pela bondade que vocês têm de estar ajudando a família Xavier. e a família. Ó gente, durante a gravação vocês viram muitas crianças, porque criança tem muita energia, tem muita curiosidade. Então por isso que em vezes pode passar de frente a câmara. E é isso mesmo, viu? E esse daqui que não laiga a minha cola de jeito nenhum. Eu conto com a compreensão de cada um de vocês. Meu filho, fica quieto. Muito obrigado. E agora eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês também. E agora eu vou mostrar um pouquinho de vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho de vocês. muito obrigado a todos que me ajudaram e que estão me ajudando. porque eu não sei nem o que que eu digo, porque eu fico meio com vergonha, tá entendendo, de tá falando assim, mas eu tô precisando de uma casinha. Eu tô precisando de mais de uma casinha, porque a minha aqui tá caindo e cada dia que se passa ela vai cair num bolãozinho, vai cair no outro. Ali onde o pai dorme ali, já caiu no espaço daquela parede, debaixo, que tinha só um pedaço embaixo, né? É. Já terminou de cair. E eu tô com medo e eu tô com medo de qualquer hora, ela dá um susto em nós aqui, entendeu? Mas, muito obrigado a todos que me ajudaram, que estão me ajudando, pro senhor também, porque se não fosse você, eu não estaria tendo essa ajuda de jeito nenhum. Eu te desfale e dei um grupo pra quem tá me ajudando e pro senhor também. Pra mim é uma honra estar vindo de ligação entre você e as pessoas que estão vivendo ajuda. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?